Fala galera, aqui fala o Gabriel, e hoje nós vamos agora dar um novo vídeo de vlog, hoje é o vídeo, mas o vídeo não, hoje é o vídeo das 6 coisas, não é assim, as 6 coisas que eu mais gosto, um tempo atrás eu fiz um vídeo das 5 coisas que eu gosto, e 5 que é 10 coisas que eu odeio, e hoje é as 6, beleza, então, vou, ai caramba, 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 galera, antes de começar o vídeo, quero falar pra vocês deixarem muito like, 5 likes no vídeo, pra gente fazer mais vlogs no canal, porque vocês gostam muito de vlogs no canal, então deixa muito like no vídeo, se inscreva no canal pra chegar aos 20 inscritos, não sei se quando eu chegar, não sei se quando eu postar esse vídeo, eu tô chegando aos 20 inscritos, mas quando eu estou fazendo esse vídeo, eu não cheguei, então, peraí, então, se inscreva pra não chegar aos 20 ou 30 inscritos, ativa a sininho de notificação, você vai receber todos os vídeos novos, lembra que eu posto vídeo um dia sim, outro dia não, ok? Então, vamos lá, a sexta coisa que eu gosto, é nada mais ou nada menos, que, elevador! Ahí, todo mundo teased! De como, Uma vez que sexta coisa que eu, o , que a. Tchu, é, Cheguei aqui, No meu caso, Oporte que o levador tava aberto, certo, то aí, e aí para não, Mas quando ela, Mas quando o elevador, Está lá, Ela fecha , né, Quando botar ninguém ria pra dentro, Ela fecha, automaticamente. Quando nogetara tem o negócio não, Mas, o meu fecha. E o que aconteceu? Eu apertei os botões, não funcionou, não ligou, então ele não fechou a porta. Meu Deus, aí o que aconteceu? Cheguei em casa, fiquei três minutos olhando pra ele, eu fui em talamanha. Depois fui em talamanha, fui ver ele de novo. Aí depois eu chopei, depois eu tomei e fui ver ele de novo. Depois eu tive aquelas coisas de casa, de escola. Fui ver, fui ver ele de novo quando eu acabei tudo. E ele saiu com a porta aberta. Eu gravei uns vídeos, depois... Aí depois, quando eu acabei de gravar uns vídeos aí no canal, a porta fechou. Eu queria ver ela fechando. Mas adeus. Então vamos pra quinta coisa que eu adoro, foi... A quinta coisa que eu gosto é uma coisa que acho que não fez nenhum sentido. Acho que quase a maioria de vocês vai achar isso e tudo isso. Mas a quinta coisa que eu gosto é infelizmente... Cancela. Sei que ela cancela assim de carro. Hum, 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 hum. Eu tenho até assim, ó. Um outro modelo. Pera aí. Hum, 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 hum. Assim, ó. Modelo assim, tem modelo assim. Modelo assim. Modelo assim. Modelo assim. A quinta coisa que eu gosto é nada mais nada menos que... Semáforo. Sim. Semáforo. 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 Pera aí. Vou guardar o vídeo pra tentar pegar eles, tá? Eu gosto tanto de semáforo, porque eu tenho a sensação de semáforo aqui, ó. Que legal. Hum. Parece nenhum sentido. Mas é um semáforo que eu gosto. Se você... Se tivesse pilha, já acaba a pilha. Se tivesse pilha, você apertasse aqui aí. Pim, pi. Pim, pi. Pim, pi. Pim, pi. Pim, pi. Tipo um jogo de carro. É um jogo dos carro. É porque eu não gostava. Eu apertava esse botão. Pim, pi, pi, pi. Pim, pi. Pim, pi. Aí você não dava nenhum. Aí você fez. Se você quer esse aqui, você não dava três. Dava três carro. Se você quer esse aqui, não dava duas. Se você quer esse aqui, não dava duas. Se você não dava nenhuma. Então, assim. senti, ó ou assim, ó ou assim tem que ser tipo assim, legal é que chegou a me dar o primeiro ganho eu senti porque eu gosto de ser mais a terceira coisa que eu gosto na vida nada mais nada menos que eu tenho muito eu vou te contar quanto eu tenho quem é? eu sou Paulinho, não se inscrevam quem é Santista eu tenho um cavalinho do Corinthians oi não se desinscreva no meu canal só para o texto curitiano não faz sentido ó, tem um ali outro ali tem mais um e chegando aí mais um ali tem mais dois eu sou de mais dois assim e mais dois assim e mais dois aqui e mais um aqui que tá vendo até que ficou preso aqui coitadinho dele deixa eu pegar ele sim eu tenho doze bichos de peluças eu tô fofinho aqui ó olha aqui aí eu tô dormindo com olhos às vezes eu tô fofinha olha aqui a maioria do Minecraft aí eu cavalinho é um bicho de peluças mas só tem olhos assim é que você dorme e tripá o doguinho os três que são do Minecraft são esses três tem no doze tem nove Minecraft e três normais aqui ó esses três são os três não são do Minecraft resta tudo é do Minecraft tem que tá pegado aqui ai são tantos não consigo nem pegar olha quantos Minecraft vou jogar eee tá um dois três quatro cinco seis sete oito nove um nove três quatro cinco seis seis cinco três quatro cinco seis sete oito nove tá certo tá vamos pra segunda coisa a segunda coisa que eu adoro a segunda coisa que eu adoro na vida da lei da física é o novo rural muito legal aí eu adoro aqui ó parece que eu esqueço a música eu faço assim eu acordo ligo a tv igual um boco assim ó falso pouco levanto a música do minecraft tá ligado quero fazer ah tá deixe 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 eu gente eu tava gravando o vídeo minecraft eu gostei não se o minecraft deixe seja no vídeo por mais um pouco uma música tá vamos então é o globo não esse tá aparecendo a música do globo roooool sabe se ele é o músico do globo rural na tela agora a primeira coisa que eu gosto na vida da física da lei a primeira coisa que eu gosto gente nada mais que o plantão da globo o plantão o plantão da globo informa que a janela da casa do gabriel caiu obrigado mas galera esse foi o vídeo se você gostou do vídeo já vai deixando seu like pro vídeo se inscrevendo no canal ativando o sininho aquele sino que você faz isso aquele sino da audificação e também vai eu lembro que eu posto vídeo alternado não sei se fala assim mas alternadamente um dia sim outro dia não então galera falou eu sou um vampiro aqui ó esse é um morcego o vampiro é assim eu sou um vampiro tô eu tô virada eu tô virada Ali é onde está a câmera, oi? Não é nada Ai, é... Aqui é a minha câmera, eu digo Eu digo, eu imprimo a câmera Tchau!